Música Acende do Senhor, deixa o meu povo em Farah Uh-uh, uh-uh Desde que o escravo foi, sofri no mão de Farah Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá Carriol no escravo foi, jogado em cova de levante Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá Fui pecado em escravo foi, sofri na mão de um aposador Mas o Senhor me libertou Mas o Senhor me libertou Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Livre, eu sou livre 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 Touchdown Bam compartilha João Vá Vol Dá Para individual